Música Diretamente da 40ª edição da Expo Inter, o Portal AgroLink está acompanhando o julgamento da raça Erifor e eu estou com o John Lennon, gaúcho de Cachoeira do Sul, que foi o grande campeão aqui do julgamento da raça Erifor Me conta John, como é que foi para a preparação? Bom, a gente vem todo ano nos preparando para chegar aqui e se comprovar o trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos dentro da propriedade então a gente chegar aqui e ganhar esse título para nós é muito importante a gente já havia sido a grande campeã da exposição nacional do Erifor, que foi em maio em Alegrete e com essa mesma fêmea, então ela era a favorita de chegar aqui e defender o título e foi o que aconteceu, se comprovou a qualidade dos nossos animais, se comprovou que o trabalho que a gente vem fazendo vem dando certo então isso é muito gratificante para nós e faz com que a gente siga em frente, sempre buscando animais superiores que cheguem aqui e realmente sejam apreciados pelo público em geral e que a gente siga tendo esses resultados positivos que a gente vem tendo nos últimos anos John, você falou sobre resultados positivos, uma preparação que vocês têm durante um ano quais são especificamente para os nossos usuários saberem um pouquinho mais? Assim, sobre as premiações, o ano passado a nossa fêmea Poli Erifor tinha sido a grande campeã da exposição aqui e esse ano só trocou, a Poli Erifor foi a Erifor que a diferença é que uma é mocha e essa aqui é a espada então assim, a preparação vem desde quando nascem os seres, desde a escolha dos acasalamentos esses animais são DTE, que é uma tecnologia que a gente já vem usando há algum tempo, que é a transferência de embriões então a gente já vem buscando desde quando a gente escolhe uma doadora para ser uma das vacas que a gente vai coletar dentro da fazenda e então é por serem animais superiores, aí a gente monta os acasalamentos e até agora vem tudo dando certo então a gente com isso, desde a escolha dos animais para serem acasalados até o cuidado com o terneiro nascimento, a escolha desses animais que vão para a cabanha todo esse trabalho é feito dentro da propriedade e isso é uma coisa que a gente procura sempre fazer bem feito sempre procura novas tecnologias, procura novas linhagens de Erifor a gente o ano passado importou um touro dos Estados Unidos eu acompanho bastantes exposições no Uruguai também, a gente estuda bastante a raça então isso faz com que a gente tenha esses resultados Correto, eu conversei com o John Lennon, que é de Cachoeira do Sul e foi grande campeão aqui do julgamento da raça Erifor Aline Merladete para o portal AgroLink